Olá pessoal, eu sou o Alisson aqui da Toyoville e mês de outubro é o mês da Toyota Fest. Várias ofertas para você. Olha só a oferta que eu tenho hoje. Corolla XEI 2019 de R$ 107.740 por R$ 99.990. Isso mesmo, o sedã mais vendido do Brasil, agora por R$ 99.990. E o melhor, taxa zero no ciclo Toyota. Uma entrada de R$ 60.490, 18 parcelas de R$ 1.190 e um residual final de R$ 20.500. Então vem aqui na Toyoville fazer um test drive no Corolla, na rua 15 de novembro em Joinville, Jaraguá do Sul, na Valdemar Gruba. Aceitamos o seu usado como parte de pagamento e garantimos uma excelente negociação para você. Aceitamos o seu usado.